é isso aí meus amigos e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como trocar o fluido da direção hidráulica sim turma é importante trocar né de tempos em tempos esse carro já tá com 80 mil provavelmente o dono ainda não trocou esse fluido aqui então vamos começar a fazer a troca aqui essa tampinha turma ela costuma tá bem apertada tá ela costuma tá bem bem justa mesmo pra gente não ficar danificando essa parte aqui que abre em vez de pegar uma chave de fenda pode pegar aqui uma chavinha de boca que tem um apoio maior e rodar né assim você não danifica a tampinha já tá gostando do vídeo vai deixando aquele like aí é muito legal muito importante a gente saber que vocês estão gostando dessas dicas automotivas vamos retirar aqui o processo também é muito simples né a gente vai utilizar uma seringa aqui para poder retirar isso aqui eu vou mostrar para vocês como que o fluido tá escuro tá eu comprei o fluido original tá da volkswagen esse fluido ele é bem caro tá na fase de 140 reais um litro é isso mesmo 140 reais um litro o fluido o fluido é esse daqui não necessariamente você precisa usar esse daqui mas eu quero manter toda a originalidade do veículo todos os fluidos originais então comprei esse daqui realmente ele é mais caro mas é o fluido original importado ele é utilizado em áudio enfim né tem toda uma burocracia para ele custar mais caro ele é da Alemanha então é tudo isso para fazer custar 140 reais então vamos primeiramente tirar o fluido aqui do reservatório deixa eu limpar aqui vou deixar nós vamos tirar com a seringa vamos lá dá um pouco de trabalho então dá mas vai fazer em casa olha como que tá esse fluido aqui colocar ele aqui ele é bem claro né ele já tá uma corzinha mais escura vamos lá primeiramente tira tudo sem ligar o carro sem nada vamos lá ó Vamos lá. Retirar o máximo possível aqui. A primeira tirada do reservatório saiu isso daqui. Beleza? Então agora a gente vai completar o nível com óleo novo. Nós vamos virar dez vezes a direção lá. Cinco para cada lado, tá? Cinco para cada lado. E depois a gente vem aqui, tira o óleo de novo e a gente completa com óleo novo. Vamos fazer isso três vezes até o óleo ficar bem limpinho. O óleo original ele é verde. Vamos ver se já está legal ali. Só mais um pouquinho. Deixar o óleo aqui. Vamos verificar o nível. Como que verifico o nível? Rosqueia. Espera um pouquinho. E tira. Beleza, está no nível. Vamos lá ligar o carro. E esterçar algumas vezes. Cinco para cada lado é o suficiente. Vamos lá. Vamos ligar o carro. Vamos virar cinco para cá e cinco para lá. Vamos lá. E... Dez. Vamos tirar esse óleo aqui do reservatório. Deixar o mesmo procedimento com a seringa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. olhadinha aqui só mais um bolinho é isso só isso fecha esperar um bolinho perfeito está no nível vamos lá de novo ligar o carro e fazer aquele procedimento da extensão do volante essa daqui é a terceira provavelmente deu fazer mais um para que o óleo fique bem verdinho só que o óleo já deve sair um pouco mais verde aí o óleo já está saindo verdinho o óleo já está saindo o óleo já está saindo e e e Tchau. E agora a gente vai retirar e colocar o óleo novo com o Nanotec. Vamos retirar esse daqui. Agora o reservatório está vazio, a gente vai colocar 20 ml do Nanotec. Na direção hidráulica é 20 ml por litro. Esse daqui é quase um litro, então eu vou colocar o 20 ml. Essa seringa que eu estou usando aqui é de 10, então vai ser duas seringuinhas, tranquilo. E agora a gente vai colocar o óleo novo, então eu vou colocar o óleo novo. Aí depois de ter colocado o Nanotec, a gente completa com o óleo, para que não fique muito acima do nível, tentar deixar no nível certo. colocar um pouquinho aqui e vamos conferir o nível. Já está aqui, não sei se vai conseguir ver, mas já está marcando aqui o nível máximo. Perfeito. Aí depois que eu andar com o carro tudo certinho, eu vou ver se abaixou o nível. Se o caso abaixou o nível, eu vou lá e coloco mais um pouquinho. Beleza? Então, se você já gostou desse vídeo, já vai deixar no seu like e compartilhe com seus amigos. É uma dica muito fácil, muito simples, que dá para você fazer em casa com total segurança. Valeu. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.